rapaz e não é que o menino tá roubado mesmo já tá deixando que é como a neta ali aquecendo o motor que isso está ali mano você tá doido eu tô muito animado para começar os trabalhos aqui velho porque o trem aqui tá ficando muito bonito mano você tá louco tá ficando lindo demais inclusive rapaziada hoje vocês vão tá se perguntando o que que a gente vai fazer hoje rapaziada a gente vai descer lá embaixo na loja agora e vamos tá comprando nossos primeiros maquinários da fazenda e quem sabe começar já os trabalhos aí na fazenda da história mano se tudo der certo a gente vai começar os trabalhos ainda hoje cara tô ansioso para saber qual que vai ser os primeiros maquinário mano fiquei sabendo que vai ter uns negócios a raiz aí velho o rapaz tá muito ansioso inclusive então vambora lá falar de tom sem rama só rapaz pega tua bichona aí vou pegar minha Dodge Ram aqui rapaz velho coisa linda esse camanete aqui ó você tá maluco mano vambora top demais né cara não podia começar mais bruto mano rapaziada uma coisa que você vai perceber bastante é que a gente vai tentar fazer meio que um estilo de série diferente né né onde a gente vai bastante na loja para comprar os maquinários não vamos ficar comprando cupi tá ligado e é isso vamos ver que vai dar para fazer manos vamos tentar fazer um bagulho bem da hora para vocês galera espero que saia tudo conforme a gente tá planejando aí que mano vai ser um bagulho muito muito da hora mesmo rapaziada top e cara essa camanete é bem silenciosa rapaziada na câmera interna quase não escutando nada mano e vambora vamos subir aqui pensou que a gente ia pela estrada de chão ali mas vai pegar um asfalto então vambora então é camanetão aqui né rapaziada apesar que camanete é feito para isso mesmo né para a roça mas você sabe que o jeito comer é cuidadoso né mano vai logo logo a gente tá jeito e vambora eu vejo o rena tá vindo tá certo aí né pode ir pode ir que eu tô logo atrás aí homem parece que eu vi você indo para a contramão aí homem que aconteceu aqui dá uma travadinha aqui homem dá uma travada homem top mano é daquele jeito né aconteceu uma coisa ruim top é normal né cuidado cuidado com isso aí que você sabe que aqui os carros batem você e te joga lá do outro lado né tem que tomar cuidado aí olha esse tribo apesar tanto que ficou da hora para fazer isso aqui manos ficou muito chique velho agora não tenho eu não sou embora olha só não sobe em cima do meio fio na vai mano eu acostumei um pouco com o Eurotruck fica apertando os botões do Eurotruck tem hora velho acostuma né rapaziada ah lembrando também galera falando em Eurotruck a gente tá fazendo bastante live tá ligado lá na roxinha lá no tweet cola que nós dá que é sucesso galera quase todo dia hein exatamente tá tendo Eurotruck tá tendo Foro Simulator 22 tá tendo vários jogos mano pelo menos eu tô trazendo diversos jogos mano é isso aí vou parar aqui no funcionamento tá galera a gente vai ter que deixar essas caminete aqui por enquanto depois a gente vem buscar ela que a gente vai levar os maquinário e top mano olha lá o Renanzinho já parou do lado vou desligar o farol né que eu esqueci você pode chegar aqui pra pegar a camineta vou dar partida hein 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 é aí tá com as caminete isso tá com as caminete tudo do ano né caminete novo ano tá lá os bobão empurrando as caminete tá bom mas essa partida que eu dei agora foi imitando parecendo um fusca da partida mas aí considera tá galera ó vamos mostrar aqui o monitorzinho aqui ó pode ver que já tem até com o ícone da loja ali ó ó peraí implemento da fs 22 ó só João ô bobão vim aqui comprar uns maquinários aqui João opa mas ó só aceitamos aqui 78 vezes aqui senão não comprarão viu mas mas pode colocar na conta do Irineu aquele que não pagar você não sabe nem eu não tá tomando conclusões precipitadas de mim porque aqui é o maior negociador mais bonito desse farm pô é aí eu não posso falar nada né porque olha aqui na minha cara que lindeza olha aqui na minha cara que lindeza não não você tá com cara de safadeza isso que você tá tá bom bora começar a comprar os maquinários que a galera vai ficar doida com nós galera é o seguinte eu vou comprar um tratorzinho aqui pra gente poder fertilizar aquela eu nem sei que tá plantado lá cara eu acho que é soja já vamos dar um jeito nele com o Irineu também tem uma coisa bacana pra mostrar pra vocês lá mano é rapaziada mano vocês lembram no último no primeiro episódio na verdade que a gente apresentou o mapa pra vocês vocês lembram que eu falei que tinha uma coletadeira é uma coletadeira tá rapaziada eu vou mandar aqui e eu queria muito tá pegando ela mas por causa do tamanho do que o campo a gente não poderia tá pegando pois é como a gente vai começar a dançar de lá em cima eu vou pegar ela por alguns dias mano porque não tem como tem que ter a raiz né rapaziada até 157 estela olha que coisa linda então mano essa coletadeira é aquele dia do pessoal que começa sempre a fazenda né rapaziada uma coletadeira muito top e renan eu vou meter ficha também para comprar um fertilizante aqui tá ligado para deixar no estilo tá ligado e cara você viu o primeiro tratorzinho que eu comprei você nem imagina né ou imagina não deixa deixa eu tentar adivinhar vai adivinhar se for mesmo que eu tinha na fs19 é muito lindo esse trator pior que é cara mano tá dando uma nostalgia galera que os macinários tá parecido com o que era no 19 mano mas olha lá eu acredito que vai ter que comprar bate-corte original cara da primeira coletadeira que é que é igual serve nela de bom deixa eu deixa eu dar uma olhadinha para você mas eu acho que não vai ter realmente bate-corte mod dela não mano deixa eu ver não tem sim tem sim é a última bate-corte a última isso rapaziada 19 peso aqui o bonitona hein o que ali dá para aí eu fico até animada aqui rapaziada vou tentar tomar uma aqui agora viu meu pai esse trator é aquele trator que é cheio de margem né e eu não consegui configurar as margem direito mas tá bom né vai se virando não 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 creio que ele mesmo é o tm é o tmzinho não creio deixa eu ver é só esse trator só anda meio lento comigo mano tenta andar com você também esse trator que tem marcha que tipo na automática esse trator parece que é meio burro é realmente ele também né é também também querendo passar marcha ali cruzando a marcha igual caminhão mas uma hora e depois ele desenvolve é desenvolve desenvolve mano é tipo o trator da John Deere para mim cara esse trator no manual seria legal com o câmbio né mas eu não consegui configurar direito cara mas depois a gente dá um jeito mano essa é a bruta hein galera essa aqui é a famosa raizona tc-57 que todo fazendeiro inicial praticamente queria ter né chique olha a partida meu Deus do céu velho eu vou alguém me segura aqui que eu vou morrer do coração com isso aqui meu Deus muito top ô Renan uma coisa que a gente tem que ver mais na frente também é uns negócios para a gente poder transportar esses maquinários né mano verdade hein seria top hein ó vou ligar o tratorzinho galera e vou sair com ele na verdade já vou levar um pouco de fertilizante né eu até comprei olha que coisa linda mano nossa véi isso tá maluco mano olha isso aqui Stelly cara tá muito bonito véi pô e eu gostei do TMZ no 22 também mano ficou bom mano ficou bacana pô ficou top pô então eu comprei ele tinha pneu mais chique sim tinha um pneuzinho da Michelin tinha um da Mitos né que fica mais grosso mais da hora só que como eu vou passar um fertilizante ali se eu colocasse mais grosso ia matar tá ligado então não quis por enquanto ah então vambora então vambora a gente vai levar assim mesmo andando vamos pela rua de terra ali ó pela rua de terra mas eu acho que tem que sair por frente qualquer jeito não tem não tem tem vamos por aqui mesmo ó virar para a direita eu espero que não esteja o som tão baixo que eu não estou escutando mano mas acho que não vai tá não para mim parece que tá baixo depois fica alto coisinha linda mano nem tem a nostalgia vendo uma bichinha dessa aqui sendo da loja mano nossa senhora véi rapazada é que nem eu falei mano no começo o farsa mulher tava bem morto rapazada mas mano o que deixa o jogo muito bom mano são os mods véi não tem mano olha isso é principalmente para nós brasileiros né porque querendo a nós empresa parece que meio que se lasca para nós tá ligado manda a gente se lascar que é os brasileiros né tem olha a câmera interna isso aqui Stanley é top mano eu já vou acelerando o passo que eu vi que eu tenho que jogar um fertilizante lá e depois cara seria bom pegar aquele pallet e tacar em cima da caminhonete e já trazer hein mano se desse tempo vamos ver depois a gente joga lá e traz falta eu escolher também outra colheitadeira tá galera logo logo a gente vai tá escolhendo então te aguarda aí vai ter bastante coisa eu tô andando a 20km por hora viu homem aqui o negócio é devagar é devagarzinho aqui chuta quantos por hora que o TM eu não vou falar para você chutar porque você vai ver em cima com o veículo Spectre mas olha lá a velocidade que o TM pega 60 tá louco mano meteram o motor da Fendt aí não tô sabendo 60 por hora no TMzinho rapaziada é a raiz demais você tá doido mano bicho anda hein e ainda ele aguentou cara não empinou não que? ele não empinou não mano com o pulverizador ah mas o TMzinho já é um tratorzinho brutinho né mano é mano ó já vou desdobrar o paranauê aqui galera vamos ver se ele vai aguentar subir aqui se ele não vai peidar na rabiola com esse negócio de margem né peidar na rabiola mete o primeiro né se você não sobe tem poste o bagulho é forte demais mano subir no poste é tá vamos vou para engatar para frente vamos ver se ele pega embalo ligar e bora rapaziada os negócios da marcha não vai ser um empecilho para nós não mano vai ser da hora dá mano eu eu acho o que que tem para nós colher no nosso campo na eu nem olhei na hora de comprar a barra de corte mano cara é sojinha deu certo você comprou a barra de corte certo sim só que porém tem que esperar ele crescer né dar uma crescidinha ah não é tranquilo pô vou virar aqui para direitinho aqui galera olha que coisa linda velho na moral velho tô babando para esse que eu sei mano galera que que vocês acharam mano vocês acham que eu com o Renan fez umas escolhas da hora que que a gente teria que mudar qual maquinário mais que a gente pode comprar cara é muito interessante vocês meio que interagir com a gente no chat galera porque isso além de dar uma força para a gente no canal deixa ser mais tipo da hora para todo mundo tá ligado todo mundo vai curtir comente aí cara crítica também né Renan construtiva com certeza é bem vindo tá ligado então fica à vontade tem mano ajuda demais rapaziada tanto também que ajuda aí no laicão também porque o youtube agora muda completamente então agora tá dependendo muito do like de vocês mano apoia aí não custa nada deixar o laicão aí clicar no joinha não vai perder o dedo não rapaziada se você não deixar vai perder o dedo hein ô louco mano ó é isso rapaziada tipo vocês pedindo muito uma série BR mano tinha uma galera louca tá ligado que queria jogar no que queria ver a gente jogar nos mapas BR né então tipo se você quer que essa série vai para frente se quer que vai bastante episódio cara tipo não esquece de deixar o laicão tá ligado porque as vezes a galera vê o vídeo Renan e realmente ela gosta só que ela esquece tá ligado então é muito importante que você não esquece então já chega já avalie o vídeo e se embora mano se inscreve no canal também se você for novo tá ligado que vai ter muito conteúdo velho daqui para frente é só voar exatamente cara eu vou chegar ali rapaziada acabei de chegar na série só que que acontece o estelhão ele tá pulverizando provavelmente a soja então a gente não vai ter com leite agora então vamos guardar a TSE ali dentro do barracão para quando a gente for utilizar e eu vou lá buscar lá então aquele palete lá vou trazer já com a cabaneta pô belezeira mano já vai fazer um servição para a gente já vai adiantar o serviço eita passou um motoboy ali se você quiser ver também como é que é o serviço aqui quiser andar um pouco ele mano fica à vontade você que sabe depois eu dou uma olhadinha eu vou lá buscar as coisas lá com prioridade primeiro fique tranquilo mano beleza então aqui tá com 69% o Renan trazendo mais esse palete para a gente já vai ser top na hora que eu buscar a caminhonete eu já aproveito e trago o outro também galera se precisar tá ligado? tomara que a da zona aqui rapazada ela dê conta de levar o palete e não seja bugada a traseira dela também né ah cara é verdade né aquela vez o Renan tinha uma maroca galera que era praticamente a caminhonete realmente tá ligado aquela era de agroboy tá ligado porque não servia para nada caminhonete não tipo você colocava as coisas na traseira dela atravessava não era para pegar carga era só para ficar rebaixado me desculpa aqui mas vou ter que pegar com a mão tá rapazada com a mente não tem nada para pegar aqui é logo logo a gente dá um jeito nisso vamos tentar fazer o bagulho ficar bem organizado tá ligado? bem raizão acho que não vai caber na traseira da da Dodge nenhuma das ruas? da Dodge aqui eu tô tentando parece que não tá cabendo não nem se ficar com a tampa dela aberta né não mano não tá cabendo para de maior caraca e eu acho que a Dodge é maior que a Hilux mano deixa eu ver aqui sabe que ela tem cinta? ah tem cinta homem dá para levar sim dá para levar? então é tranquilo dá dá tranquilão só a gente só tem que tomar cuidado devagar né galera porque senão né já viu né aí a gente vai virar uma capota Lux você que me entende eita nóis galera como é que então é um campo menor e a gente tá tipo trabalhando certinho de boa né tá dando para enxergar certinho não vou nem usar o GPS por enquanto tá galera para a gente não tem que ir retão aqui ó então já vambora engraçado que eu falo rapaziada vamos devagar tô a 75 por hora do nada aqui cara eu tô impressionado eu tô impressionado que esse tem Mzinho também mano tá pegando uma velocidade incrível né rapaziada para um trator é bom que quando a gente precisar pegar alguma coisa lá que tiver com pressa a gente utiliza ele né olha isso mano a Dodge é muito forte velho a Dodge é muito a Dodge é muito a Dodge é muito realmente realmente a Dodge é uma Dodge é muito antiga essa música hein essa é antiga hein mano mas pensa numa música que tipo foi febre tá ligado a galera tudo escutando e para de falar tipo mas que tipo rapaziada tiver muito barulho aí me desculpa tá mano é padrãozão normal aqui em casa é complicado tá complicado aqui rapaziada cara aqui tem um cara que tá passando toda hora de moto parece que é só na hora que eu vou gravar o cara passa todo santo dia de moto fazendo barulho fica indo e voltando toda hora mano é o Batman é como você fala é o Batman é você fala que é o Batman acabei de chegar aqui homem vai deixar aqui eu vou levar pra sede tá aqui aonde aqui na estradinha cara já leva na sede tá ligado já leva na sede padrãozão isso top aqui vamos colocar na câmera interna precisar galera cara tô gostando do temezinho hein vocês aprovaram galera aprovaram ou não aprovaram eu achei da hora um barrezinha fora tem que ser na câmera de fora senão não dá pra enxergar direito onde já passou vamos estacionar aqui vem meio torto o pallet vem rapazada mas o importante é que vem ali seguro e amarrado e por que tá dando colisão aqui não tô entendendo nada pera aí vou estacionar bonitinho aqui rapaz ó aqui dá pra ir em câmera interna galera aí ó então é isso aí estrelão vamos finalizar mais um episódio aqui espero que a galerinha tenha gostado não esquece rapaz deixa o like pra apoiar o seu comentário também é muito importante pra essa série tá saindo frequentemente no canal fique com Deus um forte abraço falou fui pessoal um abração pra vocês espero muito que vocês tenham gostado e logo logo tamo de volta com mais um vídeo vamos colher isso aqui vamos comprar novas coisas cara tá cheio de coisa pra fazer então não perde seja agora é nóis e falou